Olá, como é que é Marta? Boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá qualquer hora que você estiver a ver esse vídeo. Eu sou Snook, eu vim aqui para fazer esse pequeno vídeo porque eu tenho notado muita dificuldade em pessoas que querem chegar na Virtua Record e frequentar na Virtua Record. Então, resolvi fazer esse vídeo para vos dar a dica como chegar na Virtua Record. Neste momento eu me encontro no mercado da FAI, aqui perto da farmáquia Shop Demi, como vocês estão a ver. Chegados aqui, você tem que entrar nesse mercado novo, esse que estava na estrada, está aqui dentro do mercado. É só me seguirem com calma, vou vos levar até na Virtua Record. Sigam! Já, este é o mercado, sou novo. Como vocês estão a ver, esse é o mercado. Ainda me sigam. Obrigado. 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 Chegados aqui, ainda vocês conseguem ver bancas, vendem colaxes, roupas. Chegados aqui, vocês podem ver, tem um poste aqui, bem grande. Então, além de ir para esse lado, a gente vai para a direita. Vamos para a direita, não para a esquerda, vamos para a direita. Que também seja. Vamos. Essa é a parte final. Chegados aqui no Mercado da FAI, ao lado, você pode mostrar um banco, vendendo sapato de farro, sapato bonitinho, sapato de originais. E você vai ter que ir à minha direita. Por isso, siga. Tchau. 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 este edifício que vocês estão a ver aqui é chamado por bar mini estrela é um edifício muito antigo então chegados aqui no bar mini estrela se tiver para vir desse lado da minha trás vai ter que controlar essa entrada para ter um pouco de capim então a Vitor Recurso que você encontra esse lado aqui não tem capim e você pode me seguir e vamos pegar logo em casa e a mesma equipa Vitor Recurso está aqui e bem aqui bem escondido uau Vitor Recurso chegamos aqui em casa chega aqui nos visite venha produzir connosco venha captar connosco venha fazer muita cena muita música coisas boas aqui chegados na equipa aqui na porta da Vitor Record temos aqui e esse papelzinho aqui com o nosso smoking a Vitor Record não tolera cigarros aqui é só me seguir mais um pouco entra seja bem-vindo para conhecer a casa com certeza estamos aqui dentro do estúdio da Vitor Record está aqui DnC saúde e é o Marcon e o nosso produtor de clay isso é a casa mano e é nosso produtor de clay e a casa é essa prestem atenção e vou mostrar mais a cabine é só me seguir a cabine da Vitor Record é aqui é só me seguirem olharem bem tenham atenção vou fazer uma experiência agora para terem certeza é a eta a ajá хватou ện Aqui em casa, não falha nada, Virtual Record, um alabega aí para vocês todos, sejam bem-vindos à casa, zambésia no coração, zambésia para todos, para todos, para a cultura.